Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Pensa em chuva por aqui, mas pensa em chuva, olha que doideira, não consegui gravar o vídeo ainda, já choveu que é um horror aqui, trovejou bastante, relampiou, é raio, é, olha, pensa em doideira que foi até agora, mas beleza, né, faz parte, problema é que nada de dinâmica no aplicativo da Uber, na 99 Pop até peguei uma corridinha com dinâmica, sendo que eu estava no meio da dinâmica o tempo todo, na 99 Pop, tá, na 99 Pop, aparecendo dinâmica frequente, mas, mas, tocar que é bom, com dinâmica não, não tocou, tocou só uma só, uma só, depois da Uber, Uber a maioria sem dinâmica nenhuma, tá, a maioria, estamos quase fechando a meta roviu aqui, tá, tá uma doideira agora, deu uma aliviadinha na chuva de boa, tá, gente, começar o vídeo com o problema que estamos desde ontem, tá, o pessoal que não está conseguindo logar no aplicativo, pessoal que não está conseguindo logar no aplicativo, tá, que já trocou a senha, né, conforme eu falei ontem, trocar a senha, normalmente o aplicativo já volta a funcionar, e hoje de manhã, alguns desses mesmos que trocaram a senha hoje de manhã não estavam funcionando, tá, tenta somente deslogar, vai no sair, clica ali nos três tracinhos do lado esquerdo ali, conta, sair e loga novamente, tá, aí logar, o que que significa? botar ali o teu e-mail e a tua senha, tá, aí vem se vai voltar a funcionar, tem um monte de gente de novo com problema hoje de manhã, até essa aí a próxima atualização, pelo jeito, vai ser uma treta, uma treta grande pro pessoal aí que está tendo esse problema, tá, o outro assunto que eu tenho pra falar é a mudança no aeroporto, tá, o pessoal do Rio de Janeiro recebeu uma mudança aí, interessante no aeroporto, interessante, interessante, meio diferente, mas vamos entender porquê, daqui, um segundo pra vocês, pra mim vai dar alguns minutos que eu tô pegando uma passageira aqui, já volto. Continuando, estamos aqui dentro do shopping da cidade agora, vou só sair daqui do shopping, né, e segue a chuva, já choveu forte de novo, já aliviou, tá uma doideira aqui, olha que tem um, tem um ônibus espacial aqui na frente aqui, ó, que eu acho que isso aqui é, não sei o que limpa que eu tava lendo, esses dias do lado dele tá escrito aqui, que eu acho que é aeromóvel, eu acho que é isso aqui que vai ter, só não sei aonde que vão botar, é um aeromóvel, tá escrito aqui, só não sei aonde que vai ser, se vai ser aqui na minha cidade ou não, mas acho que vai ser sim. Vamos virar minha cara aqui, vamos falar qual vai ser a modificação, deixa eu ligar as luzes aqui, qual vai ser a modificação que vai ter no aplicativo, no aplicativo da Uber, na parte do aeroporto Rio de Janeiro, tá, não sei se mais locais receberam essa mensagem. Código virado para o leitor. Nossa, parece um megafonte isso aqui. Obrigada, ponte sempre. Olha que bagulho alto. Então o que que acontece? Vai começar a ter uma lista de chamadas, né, de corridas pra te aceitar dentro do aeroporto, mas tu não é obrigado a aceitar essas corridas da lista, ou seja, não vai ser todas as corridas do aeroporto que vão entrar na lista, não consegui entender como tá estranho isso, eu vou ler pra vocês aqui junto agora, todos os detalhes que mandaram pro meu amigo Paulo, o Paulo lá do Rio de Janeiro, tá, e ele que me mandou esses prints aqui pra mim, pra eu dar uma olhada, pra eu dar uma olhada, pra eu falar o português correto, né, vamos lá. Vamos abrir aqui pra vocês virem junto aqui, ó. Faça viagens no aeroporto com mais agilidade, tá. Você pode selecionar determinadas viagens enquanto aguarda na fila. Toque na viagem que desejar para fazer, para, para, que deseja fazer para aceitá-la e pronto. Dirija em direção ao seu destino. Vamos lá. Como funciona? Vamos lá. Pesquisar viagens. Assim que chegar ao aeroporto, toque em solicitações no mapa para verificar as solicitações disponíveis. Outra ali. Decida sua próxima viagem. Outros motoristas parceiros verão as mensagens, as mesmas solicitações que você. Toque para selecionar uma viagem e descubra em segundos se a conseguiu. Ou seja, quem pegar primeiro leva, né. É isso que tá querendo dizer aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, tá. Selecione a viagem desejada. Não está vendo nada que deseja? Sua taxa de aceitação não será afetada pelas solicitações que você receber no fim da fila. Você também pode continuar esperando na fila por uma viagem. Confuso ficou isso aqui, né. Bem confuso, tá. Eu e ele conversando, o que a gente imagina que seja? Desculpa o barulhão aqui, gente. Que tá chovendo, tá. Eu e ele conversando, nós imaginamos que seja assim, ó. Vai ter o normal, a fila virtual quando chegar no aeroporto, né. E vai ter essa lista que tipo, que os motoristas não estão aceitando. Coisa que acontece tudo que é aeroporto, né. Então o pessoal que normalmente fica no aeroporto, ou que quer ficar no aeroporto, fica esperando corridas boas, viagens longas, não é verdade? No Rio de Janeiro eu acho que ainda não tá aparecendo que nem tá aqui pra nós, se eu não me engano. Mostrando o destino, a região do destino, né. E a quilometragem principalmente, acho que não tá ainda, tá. Então não sei bem como é que vai funcionar lá, não sei como é que é exatamente. Mas, né, a gente sabe que o pessoal fica aceitando corrida boa no aeroporto. Tudo que é aeroporto é assim, fica tentando corrida boa. E tem as corridinhas ruinsinhas ali, que vai pra cidadezinha do lado, ou dentro da cidade mesmo, que ninguém aceita. Então a gente tá imaginando que vai ter uma listinha dessas corridas. Tipo, a corrida caiu pra um, dois motoristas, ou passou de três minutos e ninguém tá aceitando, cai pra essa lista. Daí essa lista, quem chegar por último, em qualquer lugar na fila, vai conseguir olhar essa lista. O que nos gera dúvida é quem vai ter acesso a essa lista. Todo mundo vai ter acesso a essa lista, ou só alguns motoristas, por algum motivo, vão ter acesso a essa lista? Os motoristas testadores, isso não tá discriminado ainda. Vai ser motorista testador testando isso aí, né. Vai ser só os últimos da fila? Vai ser só o pessoal que é do Uber Pro, diamante, por exemplo, ou uma categoria mais alta, acima do ouro, né. Vai ser assim? Não tá claro ainda, né. Vamos ter que esperar os primeiros testes aí pra trazer pra vocês. Mas, tem uma modificação aí, então a Uber também vai vir com uma lista disponível agora, né. Mais uma listinha aí. É o InDrive fazendo filhos por aí, vamos dizer assim, né. Depois do InDrive já veio a Pop aí, com quem aceita primeiro. Já tem papo rolando da Pop, vai ter ajuste também de valores e por aí vai, né. Então a gente não sabe bem como é que vai acontecer. Mais uma modificação dos aplicativos, onde a gente só vai descobrir realmente como vai funcionar quando começar. Também não sabemos se vai ser em todos, nos dois aeroportos do Rio de Janeiro, tem dois aeroportos, esqueci o nome dos dois aí. Mas são dois, né. A gente não sabe se vai ser só em um ou só em dois, ou se vai ser teste, ainda não temos informações, né. Vamos entrar em contato com o pessoal da Uber, que ultimamente anda demorando um pouco pra responder a gente. Realmente anda demorando bastante, tá. E eu já anotei que não é só comigo, achei que podia ser só comigo, mas não é. Falei com os outros canais aí também, tá no mesmo ritmo. Inclusive já vi comentários também que tá na mesma coisa. Então, depois que alterou a... Olha aí. Vamos olhar depois quem é que mandou a mensagem. Depois que alterou a diretoria aí, mudou um pouco até essa parte do pessoal que conversa com a gente lá, tá. Não tá mais tão frequente, pergunta as coisas demoram um pouco pra responder e tal. Eles devem estar atucanado de serviço ou mudou um pouco o trampo deles, né. Essa é a verdade. Mas o que tem que ser dito é que a gente não tá conseguindo as informações dito que a gente conseguia antes, mas rápido. Tá demorando um pouquinho. Até, sobre a informação que eu falei no início do vídeo, né. Do pessoal que não tava conseguindo logar, né. Até agora eu tô esperando um retorno do pessoal e não tive ainda não. Mas enfim, né. Entendo. Entendo que é o trampo deles e com certeza tem que dar prioridade que é mais importante pra eles. Pra eles, né. Deve ter alguma coisa que não é tão... Que é muito mais importante do que a gente pentelhando eles. Né. Pentelhando não, né. Na verdade a gente pentelha, chama, porque a gente precisa de alguma coisa. Tem alguma coisa errada acontecendo. Mas a gente sozinho ontem fez a função que todos os canais do YouTube tem que ter. Tentar achar uma solução. Né, pro problema. E achamos a solução pra quem não tava conseguindo logar. Refaz a senha, né. Faz uma nova senha no aplicativo. Ou desloga, faz o sair e volta de novo. E volta e loga de novo ali com um e-mail e senha. Né, graças a Deus isso aí. Sabe que ontem, deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Ontem um parceiro daqui da cidade carregou uma moça. Deixa eu contar. Nossa, não vou falar o nome dele, tá. Carregou uma moça e chegou no final da corrida. Olha, ele pegou e encerrou a corrida. Ela disse, é quanto deu? Ele disse, não, não deu nada, tá no cartão. Não. E ele, sim, tá no cartão. Não pode, não pode, não pode. Tá no cartão do meu marido. Não pode, não pode. Mas o que, qual o problema? Não, mas não pode. Eu vim aqui visitar o meu amante. Vim aqui visitar o meu amante. E agora ele vai ver que eu peguei uma corrida no aplicativo. Tal, tal, tal. Vai aparecer pra ele. Agora o que que eu faço? Como é que eu faço? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E agora o que que eu faço? O que que eu faço? E ele, olha, tu devia ter pensado nisso antes. Agora eu não tenho mais o que fazer. Não, mas eu tenho que dar o jeito. Eu tenho que inventar alguma desculpa e tal, tal, tal. Já sabe o que que vai acontecer, né? Ela vai dizer que não pegou carro nenhum. Que foi pra um lugar. Que tá em outro. Que o carro errou. E olha, eu disse pra ele, cara. Entra na viagem que tu fez. A solicita que tu fez. Explica o que aconteceu, né? Passageira disse estar indo visitar o amante. Porém, achou que a corrida estava no dinheiro e estava no cartão do marido. Né? Não é verdade? Então, se ela fizer alguma reclamação, foi isso que aconteceu dentro do carro. Te adianta. Eu disse pra ele, te adianta, né? Pessoal, vamos aprontar? Pelo amor de Deus, né? Vamos se ligar um pouquinho mais, né? Vai visitar o amante e ainda pede o Uber no cartão do marido? É a esperteza, né? Pelo amor de Deus. Que que é isso? Um abraço pra todos vocês. Quem com Deus, inscreva no canal. Ativem a bosta do sino em nós. Vamos seguir aqui na chuva, ó. Aumentou um pouquinho a chuva de novo, ó. Tem mais uma aumentadinha. Tô aqui encostado, pertinho do shopping aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Um abraço, gente! A noite, a partir de umas 7 horas da noite, mais ou menos, live da noite, tá? Vamos ver como é que vai estar as viagens aqui. A intenção hoje é fazer pelo menos 30 corridas. Eu já tô com 10. E acho que não vai tocar mais nada de manhã. Vou pra casa, vou descansar. Tenho um compromisso agora também, às 10 horas. E voltamos, acho, só lá pelas 5 da tarde. Um abraço!